Fala meus amigos, eu sou o Léo Soares, sejam todos a mais um vídeo. Sexta-feira é o dia que eu ensino pra vocês várias músicas na sequência pra gente tocar na roda de samba. Sabe qual é o melhor de tudo? A cifra fica aqui do lado pra você ir tocando, pra você ir acompanhando. Então a gente vai aprender oito músicas em Fá Maior, aquele bom e velho Fá Maior. Eu tô aqui com o cavaquinho Léo Soares de Jacarandá, gente. Esse cavaquinho é um cavaquinho todo maciço, olha que coisa mais linda. Olha os detalhes, verniz dele, esse cavaquinho tá à venda, tá bom? O link do meu WhatsApp tá aqui embaixo, você que tiver interesse me chama. E a gente tem também os modelos com tampa em pinho, olha só que coisa mais linda, gente. Braço bem largo pra você que tem dificuldade, ó. Ó, sonoridade boa. Olha que legal. Esse daqui, 997 reais, menos de mil reais. Já pensou você comprar um cavaquinho desse? Menos de mil reais, captadinho. Corre lá no meu Instagram, arroba músico Léo Soares e vê o que a galera que comprou essa semana tá falando. São as últimas unidades, chegaram mais de 50 cavaquinhos. Todos já foram vendidos, gente. Ó, braço desse daqui, 33 milímetros. Olha só, olha os detalhes. Tá racha diferenciada. O traste desse instrumento aqui é um traste de cobra, é um traste bronzeado, né? Então, ó, qualidade absoluta, gente. Qualidade extrema nesse instrumento aqui, ó. E conforto, então, nem se fala. Nem preciso fazer nada de força. Olha isso aqui, incrível. Muito bom demais. Pra você que quer adquirir o seu, link do meu WhatsApp aqui, chama. Que segunda-feira eu já envio pra você. Amanhã é sábado, os Correios não abrem. Se abrissem, segunda-feira já estaria chegando aí pra você. Mas faz a sua encomenda agora. Esse daqui que tá na minha mão, já carandá, um pouquinho mais caro, mas vale cada centavo, gente. Esse tá 2.250. Pra você que tem interesse, link tá aqui embaixo. Isso aqui tá com um brilho muito legal. Os agudos. Ó, pra você que quer aprender Cavaquinho do Zero, link dos nossos cursos aqui na descrição e link do nosso curso de banjo. Inclusive, esse banjo aqui, o Léo Soares, tá vendo também, tá? Ó, é um banjo da minha linha de banjos, captadinho, aro dourado. É a coisa mais linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Pra você que quer um instrumento bom de qualidade num preço justo, eu nem coloco um lucro meu lá em cima porque eu quero que você pague um valor... um valor legal no instrumento de qualidade. Então, vamos lá, gente, ó. Link dos cursos aqui na descrição. Cifras aí na sua tela. A gente vai tocar... Batucadinho no fundo, sempre, né, pra auxiliar a gente. Primeira música. Batucada dos nossos tantãs. Vamos lá, fazão. Eu vou cantando alguns pedacinhos pra vocês verem, mas na maioria da música, vou tá tocando, né? Uma levadinha bem simples pra você conseguir acompanhar pro livro, tá bom? Ó. Quando eu mudar o shape, por exemplo, aqui, ó, que eu fiz a sua maior, S dó, eu vou falar, ó, mudei o shape pra você se situar, tá bom? Um, dois, um, dois, três, e cima. Ei, a gente não pede o prazer que fazem o quê? Que fazem de tudo ir pra silenciar. Vão bora. Fá maior, fá com sétimo, né? Batucada dos nossos tantãs. Se tem mão menor, no teu ecoar. Morezinha, sequência de fá maior. Segurando o sol com sétimo. Sol menor, dá sete. De novo, não deixei. Ó. Eterno delírio do compositor. Que nasce não, assim, pede, assim, pô. Aconcete, mano. Fazendo, fazendo da nossa alegria, o seu hábito tá natural. O samba. Refrão, ó. Esse samba é pra você. Ele vai falar. Acredita. Querendo eslovar. Querendo acabar. Com a nossa cultura popular. Um, dois, um, dois, um. É bonito de se ver. Você não samba. Você não samba. Mas tem que aplaudir o samba. Vem. Quando chega aqui, galera. Ou você pode continuar e tocar de novo a música. Mas depois a gente já pode vir aqui. Aí depois você vem aqui. Emendando já na próxima. Você não samba. Mas tem que aplaudir. E essa tela aí, ó. Tá cita completa. Mas você pode tocar. Simplificadinha. Que também vai ficar muito bonito, né? Sempre ficar agora. Esquecer a brilha que deixou. Ó. E que até hoje não será que sou. Te amar de todos. Faz parte da vida. Abre o coração. Muito parecida com a outra, né? E cola. Cola teu rosto no meu. Vambora. Presta de conta que eu sou seu namorado. Namorado. Aqui já lancei a simplification, né? Melhor é te perder do rio. Mais uma vez. Você pode tocar a música de novo. E na volta, quando você tocar de novo. A gente vai emendar aqui, ó. Você pode acabar, né? E hora é te perder a mão. Logo, logo assim. Eu vou telefonar. Por enquanto tá doendo. Ó. E quando a saudade. Não sabe que andei sofrendo. E que agora longe de mim. Você pode ser fim. E que faça um tempo ruim. Não se sinta assim. Só pela metade. Ó. Aí foi que o barraco desabou. Eu sei que eu pulei uma paz. Calma, calma. Ele está gravado. Só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Essa aqui meu barco se perdeu. Pulei uma partezinha, galera. Só pra vocês, né? O vídeo não ficar tão longo também. Esse vídeo. Todas as músicas que eu estou tocando aqui. Elas já tem no canal. Uma videoaula separada. Tá bom? Então a gente vai estar tocando aqui agora. E já vai pra próxima. Então essa daí foi. Eu e você sempre. Agora, aqui, ó. Só você e eu. Lá menor. Só, é... Si bemol menor. Só você e eu. Só você e eu. Ó. Um, dois, ororó. Ororó. Vem. Ororó, ororó, ororó. Ororó. Quando chega nessa parte, se você quiser. O meu sonho verdadeiro. Todo mundo no terreiro. E na terra o sol raiar. Sob a luz da poesia. É tão doce de cantar. E é o som dos trancos e dos balagandos. Tô fazendo bem lentinho, tá, gente? Bem simplesinho pra você tocar junto comigo. E aí você segue. Toca o verso e depois repete. Próxima música, shortinho, santo trope. Aí você vem aqui, ó. Ei. Pra acabar a outra, ó. Aqui, ó. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um chardinho tipo santo pepe. É. Quando ela passa por aqui, é. Fico tentando entender o que fiz. Pra essa música ficou rápida essa batucada. Vocês repararam isso? Mas aí depois, obviamente, quando você estiver tocando sozinho, você escolhe o andamento que você quer. Mais uma vez, eu tô tocando aqui bem simples. Fazendo uma levada bem retinha, tá, galera? Não tô fazendo floreio nem nada. Só fazendo e passando pelas músicas. A próxima música tá escrita. Revelação. E aqui, ó. É. Oh, 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 oh. Essa música também tem aqui no canal, shortinho, santo trope. Oh, 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 oh. Pra, pra, pra. E você pode dar uma pausinha e vem aqui, ó. Palma da mão, 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 palma da mão. Palma da mão quem cultiva a semente do amor. Segue em frente e não se apavora. Pode tocar com a levada de calango, que eu ensino lá no curso. Ou simplesmente pode continuar tocando com a levada de samba e pagode, né? Aí repara que essa batucada pra essa música já tá um pouquinho lenta Então repara que são várias ideias de música e você vai encaixando uma Você vai encaixando as músicas Depois dessa daqui galera, lembrando que essa também tem no canal, tá? A gente pode emendar, ó, vai lá, vai lá e depois o Irene Mas tá vendo que essa batucada já fica até lenta pra essas músicas Então a hora que acabou, ó Já pode ir acelerando, né? Ou seja, a gente começou bem lentinho com uma música domingo E já fez um pupurri aí de oito músicas tocando bem mais pra frente A última música pra acabar, Oi Irene Que a gente vai começar aqui, ó Aí você pode tocar no andamento que você quiser mais uma vez, ó Eu tô tocando aqui bem simplesinho pra você conseguir treinar junto comigo Essas cifras, a maioria delas vocês encontram na nossa apostila de cifras Pra você que quer ter esse PDF, o link tá aqui na descrição E pra você que curtiu esse vídeo, deixa o like São só ideias, galera Ideias de músicas que você pode ir tocando São parecidas umas com as outras E que pra você que quer desenvolver o seu ouvido Você vai ver assim, opa, cada uma tem uma particularidade aqui Alguma coisa diferente Mas no final das contas as músicas são parecidas mesmo, né? De fato Então, deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo Opa O braço bem mais largo assim É até difícil pra acostumar Esse aqui tá bem largo também, ó 32 pra 33 milímetros Escala de jacarandá Chama que esse cavaquinho pode ser seu Valeu!